Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês pra acabar com alguns mitos, algumas ideias que às vezes as pessoas têm de algumas situações que nem sempre são verdades. Eu quero fazer esse vídeo porque eu vi recentemente algumas pessoas chegando aqui no escritório e me trazendo algumas informações que eu particularmente não vi acontecer aqui nos Estados Unidos. Em dezembro agora, a minha empresa fez 13 anos de Estados Unidos. E com 13 anos de Estados Unidos, eu demorei muito tempo pra começar a ver alguns resultados que a gente sabe que não são muito bem da forma com que isso é pintado. Então a gente vê, teve um cliente meu que chegou aqui e falou Poxa Daniel, eu tô querendo vir aqui pros Estados Unidos, eu tenho 50 mil dólares mas eu quero alavancar aqui num banco mais 250 porque eu ouvi uma pessoa falando, um amigo de um amigo, um amigo do amigo do amigo e ele disse que a gente consegue alavancar dinheiro aqui nos Estados Unidos que a gente consegue financiar o que a gente quiser, a gente consegue dinheiro emprestado e funciona de uma forma muito tranquila. É assim mesmo? Eu desconheço isso, né? Eu, às vezes eu vejo algumas pessoas falando, mostrando algumas coisas que a gente sabe que não é verdade, né? Não foi bem assim a coisa. A história não é bem assim aqui. Ou pelo menos não é bem assim pra mim, né? E, enfim. Então eu vou contar algumas coisas pra vocês. Eu já fiz um vídeo lá atrás falando de Credit Score Credit Score, que é o que manda aqui nos Estados Unidos. Você, não importa quanto você tem na sua conta, importa qual é o seu Credit Score. Se você tiver um Credit Score de 800 pontos, por exemplo, e você tiver mil dólares na conta, e você resolver comprar um Rolls Royce, a chance de você comprar esse Rolls Royce, sair da loja com Rolls Royce, é imensa. Primeiro que pra você passar de 700 pontos num Credit Score já não é muito fácil. Pra você passar de 750 já é mais difícil. Pra você chegar a 800, você tem que juntar uma série de fatores, inclusive o tempo histórico de pagamentos e crédito no seu Credit Score. Então, possivelmente, você com um Credit Score de 800 pontos vai ter um monte de facilidade no mercado. vão emprestar o que você precisar de uma forma muito fácil, muito simples, com uma taxa de juros muito baixa. Existe a possibilidade de alguém recém-chegado ou com menos de, vou dizer pra vocês aí, 5 anos de histórico de crédito, tá? Ir numa loja, fazer um leasing ou um financiamento num Rolls Royce, a chance dele sair dali com esse Rolls Royce aprovado é grande? Não, não é. É zero. Ele não vai sair. A menos que ele dê uma entrada de 80% do valor do carro. É uma coisa, assim, absurda, porque realmente eles são muito restritivos. Você constrói a sua história de crédito aqui nos Estados Unidos. Depois de algum tempo, geralmente depois do quinto ano, começa a aparecer uma série de facilidades. Porque as pessoas vão olhar o quanto você pagou, o quanto você construiu de crédito, se pagou direitinho, se você tem capacidade. Não adianta você ter um financiamento, por exemplo, um empréstimo de 10 mil dólares. E aí, você paga esses 10 mil e aí você vai pedir 100 mil. Não vão te dar. Você tem que pedir 10 mil, aí depois você pede 50, aí paga os 50, aí você pede 100, aí você paga os 100, aí você pede 500 e vão te pagar, vão te dar os 500, e você paga os 500 pra te darem mais do que isso. Eu acho que isso, às vezes as pessoas escutam o que é confortável pra elas, o que elas querem escutar, o que é confortável pro ouvido, e não o que é saudável, o que é verdade pra elas. Muitas vezes eu chego pra clientes, e clientes que trabalham comigo já há algum tempo sabem muito bem disso. Eu costumo primeiro passar foice. Eu boto o pé dele no chão, apoio o pé dele no chão, depois a gente começa a construir alguma coisa um pouco mais sólida em cima daquilo. Porque às vezes as pessoas estão iludidas, né, por coisas que elas ouviram, coisas que elas viram, coisas que elas sonharam, com uma ideia de que os Estados Unidos tá chovendo dinheiro, de que tá tendo uma oferta financeira em tudo quanto é lugar aqui, e que você vai chegar aqui, vai pegar dinheiro, vai ficar rico, e vai poder empreender, e com esse dinheiro que você empreender, você vai ser milionário aqui nos Estados Unidos. Não é bem assim, pelo menos não foi assim comigo, tá? E nem com as pessoas que eu conheço. Então, eu quero que vocês tomem um pouco de cautela, às vezes, com a forma com que vocês fazem alguns tipos de negócios. Por isso que eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Essas cartas aqui chegam pra mim todos os dias, tá? De diversos bancos. Essa daqui, por exemplo, chegou pra gente aqui, é uma carta de pré-aprovação do Funding Cycle, tá? Eles têm um fundo aprovado, pré-aprovado, pra Loyalty, de 500 mil dólares, certo? Com taxa de 4,99 ao ano. Para um empréstimo não garantido, é uma taxa ótima. Nós pegamos um empréstimo garantido, no ano passado, de 500 mil dólares, e já foi totalmente pago, foi quando nós abrimos as nossas filiais. Em Portugal, Espanha, e alguns outros negócios que nós fizemos. Nós pegamos pra pagar em 6 meses, perdão, nós pegamos pra pagar em 12 meses, nós pagamos em 4. Só que nós pegamos a 1,99 ao ano. Mas foi um empréstimo garantido. Nós demos uma garantia. Esse daqui não é garantido. Eles mandam, inclusive, até já um cartãozinho com código de pré-aprovação pra você. E isso aqui eu recebo constantemente. Algumas de 80 mil, algumas de 90 mil, algumas de 500 mil, algumas de 250 mil. E isso sim acontece. Mas pra quem tem muito histórico de crédito, pra quem tem um credit score mais alto, e pra quem já tem relacionamento com alguns bancos, com contas altas já quitadas. Então, isso é importante as pessoas entenderem. Você vai chegar nos Estados Unidos e vai encontrar um financiamento, uma linha de crédito de 500 mil dólares pra você fazer o que você quiser com um pagamento. Esse daqui, se eu não me engano, é pra pagar em 12 meses. Exatamente, é pra pagar em 12 meses. Você vai conseguir isso? Não, não vai. Se você não tiver um social security, se você não tiver um credit score com um histórico de crédito, não bata só ter um credit score bom. Tem que ter um histórico de crédito. Tem que ter uma história de pagamentos, uma variedade de créditos. Não adianta você só ter financiamento de carro. Você tem que ter financiamento de carro, de casa, de imóvel. Você tem que ter vários mix, um mix grande de produtos que você já pegou de banco, já pagou até, inclusive, isso daí. Muitas vezes você já pagou até os juros um pouco mais altos pra você construir esse histórico de crédito. E aí sim, o mercado financeiro se abre pra você. Geralmente, de 5 anos pra cima. Então, se vocês ouvirem histórias e olham, poxa, mas eu peguei, eu fiz, eu consegui, eu isso, aquilo, e a pessoa tem menos de 5 anos nos Estados Unidos, eu desconheço isso. Tá? Comigo não foi assim. Lembrem, eu tenho sócios americanos, todos eles nascidos, criados, vividos dentro dos Estados Unidos, alguns deles com 70 anos de idade, ou seja, com um credit score altíssimo, com um sucesso profissional altíssimo. Mesmo assim, nós tivemos que, pela loyalty, passar por uma série de situações, de passo a passo, pra construir isso. Chovendo dinheiro nos Estados Unidos, pra quem tem credit score alto, tem histórico de crédito, e tem alguma coisa sólida pra demonstrar pro banco, pro banco acreditar em você, sim, existe uma oferta muito grande de dinheiro, está sobrando dinheiro no mercado. Pra quem não tem isso, é necessário que você construa antes pra você poder ter acesso a esse tipo de benefício. Tá bom? Obrigado. Grande abraço. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto